Noções de Direito Penal, Revisão Polícia Federal, Edital 2021, Aula 1. Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Thiago Pacheco, Delegado de Polícia Civil em Minas Gerais e também professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. Aula importante, pessoal, para vocês, para os senhores que irão fazer o concurso da Polícia Federal, nós vamos dar aqui as últimas dicas, vamos analisar algumas questões, analisar o perfil da Banca CESP para que você consiga fazer um pontinho a mais, dois pontinhos, três. Você sabe, nessa disputa tão acirrada, qualquer ponto a mais que você faça, ele vem de muito bom grado. Quantas pessoas já ficaram aí no meio do caminho por um ponto, dois pontos? E na prova do CESP, o CESP-SEBRASP, na verdade, onde uma certa anula, te dá um ponto e uma errada anula uma certa, você tem que ficar muito ligado, porque às vezes uma questão pode significar dois pontos para você. Uma questão que você deveria marcar certo e acaba marcando errado, além de não pontuar, você perde também um ponto. Então, duas, três, quatro questões aí que você erra a marcação, isso é muito significativo para você. Então, você tem que ter também consciência no momento da marcação da sua resposta. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Revisão, vamos começar aqui nessa primeira aula com algumas questões. Na segunda aula, também mais algumas questões. E na terceira aula, a gente faz uma revisão geral de alguns temas que são mais propícios a serem cobrados na prova do seu concurso. Combinado? Então, vamos lá. Sem demora, para o nosso primeiro slide aqui, a questão que já foi cobrada na prova da Polícia Federal em 2018, na última prova da Polícia Federal que nós tivemos, o último edital de 2018. Vamos lá. Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, então o sujeito sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento sujeito, desculpa, o comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. E aí, de acordo com o padrão do CESP-SEBRASP, nós vamos marcar a alternativa como correta ou como errada. Eu posso arriscar, eu posso, se eu entendo que é correto e marco certo e a resposta está correta, eu pontuo, eu faço um ponto. Se eu marco a alternativa errada e a resposta correta deveria ser a alternativa certa, eu não somente não marco, como até perco um ponto. Se eu não marco nada, eu simplesmente não pontuo. Eu simplesmente não pontuo. Então vamos lá, vamos para as questões. A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. Beleza, pessoal? Alternativa aqui, correta. A partir do momento em que o José adquire o armamento, ele automaticamente consuma o crime de receptação. Agora, olha só, pessoal, a questão não está entrando aqui no mérito da posse ou do porte de arma de fogo, lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. A questão não está entrando nesse mérito. Então, por favor, você não vai analisar situações que não são cobradas na questão. Vamos analisar a questão aqui. A arma é produto de furto? É produto de crime? É produto de crime. A questão já nos informou. Nós temos essa informação aqui de forma clara. A arma é produto de crime. Ok. Não fala nada, não menciona se a arma é raspada, de quem que era essa arma, se essa arma pertencia a um policial. A questão não menciona essas situações. Então, nós também não vamos levar isso em conta. A questão perguntou aqui o seguinte. A partir do momento que ele recebe essa arma, ele sabe que ela é produto ilícito. O crime se consuma? Perfeito. Só isso. A questão perguntou isso. E essa resposta está correta? Está correta. Então, ok, não vamos criar situações que não existem. Cuidado com essas provas do Sebrasp, tá? Cuidado com essas provas do Sebrasp e cuidado com o que o examinador te pergunta. Você vai responder somente aquilo que ele te pergunta. Nada mais. Se durante o processo judicial que José for submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Pessoal, de fato, de fato, o direito penal se baseia na norma que está vigente à época do fato. Salvo, exceto, nas situações em que uma lei nova é publicada e essa lei é benéfica ao réu. Se essa lei trazer benefícios ao réu, ela naturalmente vai retroagir à época do fato para que o réu tenha direito a esse benefício. Então, no caso de abolicio crimes ou no caso de uma melhora na situação do réu, por exemplo, uma pena sendo reduzida, essa lei vai sim retroagir para atingir o réu, independentemente deste fato ter sido praticado na vigência de uma lei anterior. Por quê? Porque a lei que melhora, a lei que colabora com o réu, de qualquer forma, seja abolindo o crime, ou seja, diminuindo uma pena, ou seja, instituindo uma medida penal mais favorável, seja lá o que for, se essa lei, ela colabora com o réu, se ela traz situação de melhoria para o réu, ela naturalmente vai retroagir, perfeito? Então, essa alternativa está errada. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Pessoal, alternativa corretíssima. Muita gente lê isso aqui de forma rápida e marca errado. Mas não, a alternativa está absolutamente correta. Por quê? O inquérito policial, o inquérito instaurado, pessoal, nós estamos falando o quê? De um inquérito policial. Por quê? Porque a questão falou. Foi instaurado um inquérito policial. Tá. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa? Sim, pessoal. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa pré-processual. Pré-processual. A fase de inquérito, a fase de investigação ainda não está dentro do processo penal. Ainda não está dentro do processo penal. É uma fase anterior. É uma fase administrativa. O inquérito policial tem natureza de procedimento administrativo. Posteriormente, né, ao final das investigações, quando o delegado de polícia, seja ele o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal, a depender da matéria, obviamente, né, a depender da instância, a depender de qual polícia esteja conduzindo essa investigação, depois do relatório, esse procedimento é encaminhado, aliás, esse procedimento administrativo é encaminhado ao Poder Judiciário, e aí sim, quando o Poder Judiciário toma conhecimento desse arcabouço investigatório, desse caderno investigatório, né, desse procedimento administrativo, ele abre vista ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e aí sim, nós teremos a judicialização do procedimento, e a partir daí, a gente fala em processo penal, e não mais em procedimento administrativo, perfeito? Mas aqui, ó, inquérito policial é um procedimento administrativo, alternativa correta. Questão 36, caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a cariação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. Tá aí o erro da questão, né, gente? Tá aí o erro da questão. A cariação, ela é uma, ela é uma das formas, né, de produção de provas, tá, e ela não é exclusiva da fase investigatória. A cariação pode perfeitamente ser utilizada dentro do processo penal, ok? Não somente na fase investigatória, é utilizada na fase investigatória, sim, com louvor, mas também é utilizada no processo penal. Combinado? Tá aí o erro da questão. Não, pessoal, alternativa está incorreta. Por quê? Os agentes de polícia, eles não vão decidir discricionariamente sobre a conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Eles têm o dever, eles têm o dever de prender José em flagrante. Por quê? Porque José cometeu um crime, José pode ter cometido até dois ou mais crimes, inclusive. Não estamos falando aqui só da receptação, mas também da posse ou do porte legal de arma de fogo, mas eu falei lá no início da questão, isso aqui nós não estamos levando em conta, tá? Estamos considerando a receptação, mas a questão foi clara, ela trouxe elementos pra gente poder aqui desenvolver o assunto. A questão foi clara, José recebeu uma arma que veio por meio de um ato ilícito e ele sabe disso, e ele sabe disso, a questão menciona. Logo, a prisão em flagrante dele, realizada pelos policiais, pelos agentes de polícia, ela não é um ato discricionário, não é um ato discricionário. Os policiais possuem o dever de conduzir esse infrator à autoridade policial. E aí sim, pessoal, aí sim, o delegado de polícia, o delegado da Polícia Federal, no nosso caso aqui, ele vai ter a discricionariedade de ratificar ou não ratificar esta prisão que foi feita pelos agentes que possuem o dever de conduzir ele à delegacia. Perfeito? Não vamos aqui fazer confusões com os cargos e com as competências de cada cargo. Agora, aquele do povo, aquele do povo tem o direito também de efetuar a prisão em flagrante de um indivíduo que esteja ali praticando uma infração penal? Aquele do povo, sim. Agora, o cidadão comum, ele tem a discricionariedade de efetivar essa prisão ou não. Até porque não podemos exigir do cidadão que não é policial o dever de prender alguém em flagrante. O que pode fazer o cidadão de maneira geral e o que é feito é acionar a polícia, para que a polícia chegue ao local e faça a prisão. Agora, tem o cidadão a discricionariedade de fazer essa prisão e conduzir ele à delegacia? Tem. Aí sim, o cidadão, ele pode atuar de forma discricionária. Agora, o policial não. O agente de polícia, o agente da polícia federal, você, diante de um crime, diante de um delito, qualquer delito, qualquer que seja o delito, você tem o dever de conduzir esse... Claro, desde que ele esteja na situação de flagrância, né? Desde que ele esteja na situação de flagrante delito. Ele precisa estar praticando, né? Ele precisa estar agindo no estado flagrancial, tá? Neste momento, você tem o dever de conduzir ele à autoridade policial. E a autoridade policial, sim, tem a discricionariedade de ratificar ou não ratificar essa prisão em flagrante que já foi realizada. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Uma pequena revisão aqui sobre o crime de receptação, porque ele foi muito cobrado, né? Cinco questões cobrando apenas um tema. Então, vamos lá. Artigo 180 do Código Penal. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Reclusão de um a quatro anos, reclusão de um a quatro anos e multa. Este é o crime de receptação. Olha os verbos, hein? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou até mesmo ocultar, né? Esconder aquela coisa. Pode ser em proveito próprio ou alheio, proveito de terceiro. Coisa que ele sabe ser produto de crime. E a questão foi muito clara para nós, né? Ali atrás o José sabia que aquela arma era um produto de crime. Ou até mesmo se ele influir, né? Se ele influenciar para que uma terceira pessoa de boa fé adquira, receba ou oculte esse bem, ok? O sujeito ativo do crime de receptação, pessoal, é qualquer pessoa, tá? Com exceção, obviamente, do concorrente, daquela pessoa que participou da prática criminosa anterior. Por quê? Porque o produto ilícito, ele necessariamente tem que vir de uma prática criminosa anterior. Se não existe uma prática criminosa anterior, não tem como aquele bem ter vindo de um ilícito, perfeito? Então, nessa prática anterior, o sujeito que participou dela, ele não pode ser o autor também do crime de receptação, tá? Então, não vale o autor, o coautor ou o partícipe do crime pressuposto, tá? Por isso, é um crime comum. Receptação pode ser praticada por qualquer pessoa, exceto, obviamente, igual mencionamos aqui, ó, o autor, o coautor e o partícipe da conduta criminosa que deu origem a esse produto ilícito. Por quê? Porque, neste caso, ele não estaria praticando receptação. Ele não está recebendo de ninguém. Muito pelo contrário, foi ele que foi lá e pegou. No crime de furto, por exemplo, ou roubo, ou estelionato, não importa qual seja o delito, tá? O sujeito passivo será o mesmo sujeito do delito antecedente, é um crime próprio, tá? Então, o sujeito que teve a sua arma ali furtada, o sujeito que possui uma arma legalmente adquirida, com registro e tudo certinho, aquele sujeito que teve a sua arma furtada, ele é sujeito passivo de dois crimes, do crime de furto e também do crime de receptação, né, no que tange àqueles que receberam a sua arma de fogo, tá? Consumação, na receptação própria, sendo crime material, consuma-se no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. Então, a partir do momento que o sujeito recebeu a arma, ele incorre necessariamente no crime de receptação. A conduta está consumada. E na receptação imprópria, sendo crime formal, basta a influência sobre o terceiro de boa-fé para a consumação, tá? A receptação imprópria, pessoal, é o finalzinho aqui, ó. É, aqui, ó, desculpa, né, nem aqui não, tá? Até marquei errado aqui, ó. Vamos marcar. Aqui, ó. A partir daqui. Aquele que influa para que um terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte a coisa. Nesse caso, estamos diante da receptação imprópria, é um crime formal, e aqui basta a mera influência sobre o terceiro de boa-fé para adquirir esse produto, para que a consumação do crime de receptação ocorra, tá? E a tentativa é sempre admissível nos crimes de receptação. Temos algumas figuras importantes aqui, ó, vale mencionar, né? Uma forma qualificada de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, aqui, pessoal, conduta qualificada, vários verbos, tá? Vários verbos e um detalhe. Essa prática tem que ser feita no exercício da atividade comercial ou industrial. Se não for, não teremos a conduta qualificada, perfeito? Tem que ser no exercício da atividade comercial ou industrial. E equipara-se à atividade comercial, olha só, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício, o exercido, né? Aqui é o exercido, não o exercício. Em residência, perfeito, pessoal? Então, o sujeito está atuando ali na comercialização de produtos ilícitos adquiridos, né? Por exemplo, o sujeito é receptador de mercadorias, eletro... Como é que fala? Produtos eletrônicos, tá? Produtos eletrônicos de um modo geral. Computadores, celulares, iPad, né? Qualquer coisa aí, produtos eletrônicos. E ele pega esses produtos eletrônicos e começa a vender isso de forma recorrente. Seja em uma loja, seja em um camelô, uma banca de camelô na rua, seja por meio da internet anunciando aí nos sites de venda, né? O LX, dentre outros sites aí, vários outros que existem. Seja na própria casa dele ali, abrindo um brechó, por exemplo. Não importa. Se ele estiver ali atuando na atividade comercial, a conduta qualificada se adequa ao fato concreto, tá joia? Olha, receptação culposa, o sujeito age com negligência, com imprudência, com imperícia. Normalmente é negligência, né? Ele não tem o dolo de receber, mas pelo desleixo ali da situação no caso concreto, ele acaba recebendo. Então, quem adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção... Então, isso aqui tem que ser levado em conta, ó... A natureza da coisa ou a desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então, o sujeito não sabe que aquilo provém de crime, mas ele deveria presumir, né? Vai comprar, por exemplo, um iPhone muito abaixo do valor de mercado, mesmo sendo um aparelho usado, tá? Muito abaixo do valor do mercado. Vai comprar o iPhone por 300 reais. Isso é incompatível, né? Claro, um iPhone em bom estado, né, pessoal? Mesmo no mercado paralelo, um iPhone 10, um iPhone 11, ele custa muito mais de 300 reais. Mesmo no mercado paralelo e sendo um aparelho usado. Bom, então o que nós temos que tirar de lição aqui? O sujeito recebeu. O preço é desproporcional. O caso concreto, ele falava, ô meu filho, tem alguma coisa errada aí. Nós temos a receptação culposa também, tá? Crime de menor potencial ofensivo, por quê? Detenção de um mês a um ano ou multa ou ambas as penas. Então, será processado, né, no Juizado Especial Criminal, de acordo com o rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, perfeito? Independência típica. Olha só, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Pessoal, não importa que, não importa se a conduta criminosa anterior tenha, né, tenha sido declarado ali quem é o autor daquela conduta. A conduta da receptação, ela é independente da conduta anterior. O produto tem que ser ilícito, ok? O produto tem que ser ilícito. Agora, independentemente, né, de se saber quem é o autor, ou quem foi o autor, ou se esse autor recebeu a pena, né, se ele foi devidamente identificado e culpado por sua conduta, independentemente de qualquer coisa, o receptador, ele responderá pelos seus atos e cumprirá a sua pena, porque as condutas são independentes, tá? Uma não está atrelada à outra. Isso tá escrito aqui de forma muito clara no parágrafo 4º do artigo 180 do Código Penal, tá? Temos a figura do perdão judicial também e a minorante, olha só. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3º, né, da receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, sendo o criminoso primário, né, não for reincidente, nos casos de receptação culposa, o juiz pode o quê? Deixar de aplicar a pena. Então, nós temos a figura aí do perdão judicial, ok? E na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, ou seja, quando a coisa é de pequeno valor, né, pessoal? Então, a partir da redação do respectivo parágrafo, nós temos as seguintes situações, vamos lá. A receptação culposa, né, que dá em sejo ao perdão judicial, olha lá, requisitos, primariedade do agente e as circunstâncias indicarem a desnecessidade da pena. Então, só o caso concreto pode nos dar esta resposta, né? A consequência é a condenação e, logo em seguida, a extinção da punibilidade por meio do perdão judicial. E a receptação, aqui é dolosa, tá, pessoal? Tá errado aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Aqui é a receptação dolosa, nós temos a figura privilegiada lá do artigo 155, parágrafo 2º, tá? A gente vai pegar emprestado essa norma lá do crime de furto. Requisitos da receptação dolosa privilegiada. A primariedade do agente, ele não pode ser reincidente, a coisa tem que ser de pequeno valor, tá? E considera-se pequeno valor aqui até um salário mínimo, tá? A jurisprudência do STJ informa esse valor. Consequência, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção. Ele pode também diminuir essa pena de um a dois terços ou mesmo aplicar somente a pena de multa. Então, são figuras diferentes aí, não quero que você confunda. E a majorante, pessoal, o artigo é grande, né? O artigo é grande, mas vale a pena fazer essas revisões, hein? Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, Empresa Concessionária de Serviço Público ou Sociedade de Economia Mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Então, olha só o Estado aqui, né? Tutelando de forma mais rígida as suas instituições, os seus órgãos, né? Sempre que o Estado é vítima, a pena tende a ser mais grave, tá? O Estado sempre protege com mais rigor as suas instituições, os seus órgãos, né? Essa é a tendência do nosso direito penal. E temos uma figura nova aqui também no artigo 180A, que é a receptação de animal, ó, adquirir vários verbos. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, ser movente e domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes que deve saber ser produto de crime. Pessoal, essa modalidade criminosa aqui, ela não é cabível para os animais silvestres e para os animais domésticos, simplesmente falando, né? O cachorrinho, o gatinho que fica lá na sua casa. Não. Tem que ser um ser movente domesticável de produção. Aquele animal que é domesticável, sim, mas é um ser movente de produção. Uma vaca leiteira, um boi de corte, um frango de granja, um porco de abate. Esses animais, a gente está falando aqui da famosa receptação de produtos, né? Animais que são subtraídos em fazendas, em criações, né? Aquelas fazendas ali que são vítimas de furto, de boi, de corte, as pessoas cortam essa carne e vendem para açougues clandestinos, tá? É isso que nós estamos protegendo aqui no artigo 180A. A pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Na sequência, pessoal, mais algumas questões que foram cobradas na última prova, né? Da Polícia Federal em 2018. Para você que pleiteia ser um policial federal, em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base em disposições das leis 9.605 de 98, 11.343 de 2006 e a 13.445 de 2017. Então, vamos lá. Durante uma vistoria no estado do Pará, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu, do Paraná, para Florianópolis, em Santa Catarina. Então, nós temos o quê? Uma transposição de fronteiras, né? Policiais rodoviários... Aliás, pessoal, a gente ainda não teve a transposição de fronteira. Por quê? Porque essa vistoria foi feita ainda no estado do Paraná, tá? Essa informação aqui é importante para nós. Vamos lá. Policiais rodoviários federais encontraram seis quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico interestadual de drogas, pois a transposição da fronteira entre os estados ainda não tinha ocorrido. De fato, ainda não tinha ocorrido, tá? Aqui está o Paraná e aqui está Santa Catarina. O ônibus ia do Paraná para Santa Catarina. Foi abordado aqui, ó. Ainda no Paraná, a fronteira ainda não tinha sido transposta. A alternativa estaria correta? Não. A alternativa é errada e nós temos a resposta aqui. Vamos lá. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se... Então, estamos falando aqui numa causa de aumento, né? Numa majorante, né, pessoal? Uma majorante da lei de drogas, tá? Então, a gente vai direto... Nós temos várias majorantes aqui, ó. Se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto... Vou deixar a leitura com vocês, tá? E o importante para nós aqui é o quinto. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. De fato, a lei de drogas prevê, tá? No caso de transposição de fronteiras, nós temos uma majorante, tá? A pena vai aumentar, a pena vai elevar, devido à maior gravidade do fato. O sujeito não somente está traficando, ele está conduzindo essa matéria-prima, né, a droga, propriamente dita, para outros estados. Ele está distribuindo essa droga dentro do Brasil, dentro dos estados. Ele está pulverizando essa droga pelo país afora. Por isso, a conduta é apenada com maior rigor. Mas nós temos que levar em conta também a súmula 587 do STJ. Faltou aqui a origem da súmula, hein? É do STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da lei 11.343 de 2006, é desnecessária, olha só, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então, pessoal, não é necessário a transposição. Agora, é só isso? Não é necessário? Não. A súmula vai além. É preciso o quê? Comprovar a intenção inequívoca de levar essa droga de um estado para o outro. Pessoal, no caso concreto aqui, o sujeito estava num ônibus, num ônibus que partia do Paraná para Santa Catarina, tá? O destino era Santa Catarina. Existe aqui a intenção inequívoca de transportar essa droga de um estado para o outro? É claro que existe, senão ele não ia pegar um ônibus interestadual, né? Então, neste caso aqui, a majorante vai se aplicar, sim. Ele tinha a intenção inequívoca de levar essa droga para um outro estado da federação. Tá joia? Então, vamos seguir. Mais uma questão. Em cada um dos itens que se segue, ah, não, o mesmo anunciado, hein? Então, a gente está na mesma lógica. Vamos lá. Questão 39. Em determinado estado da federação, vários imigrantes foram encontrados em situação irregular e notificados pessoalmente para proceder à regularização migratória em prazo não superior a 60 dias. Então, prazo não superior a 60 dias. Nesse caso, o imigrante que não regularizar a sua situação poderá ser deportado e iniciado o procedimento administrativo de deportação à defensoria... Deportação, tá? Vírgula. A defensoria pública da União deverá ser notificada para que possa prestar a devida assistência ao deportado. Pessoal, esta alternativa estava corretíssima, tá? Estaria corretíssima, salvo se não fosse por um probleminha. A expressão aqui, ó, prazo não superior a 60 dias. E não é isso que a lei menciona. Olha só. Vamos lá. Onde é que a gente vai achar, pessoal? Peraí. Vamos lá. Vamos ler tudo aqui. Aqui, ó. Parágrafo primeiro. Primeiro vamos no caput, né? A deportação é a medida decorrente de procedimento administrativo. Não é pena, tá? Deportação não é pena, pessoal. É um procedimento administrativo e ele consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional, tá? Não é uma pena. É uma medida administrativa. Entrou aqui de forma irregular, a lei te dá uma chance. Vamos regularizar a sua situação aqui dentro do país? Vamos. Não regularizou, você precisa sair, você precisa ser deportado, tá? E a resposta da nossa questão está aqui no parágrafo primeiro. A deportação será precedida de notificação pessoal. Então, não é simplesmente expulsar o sujeito, não. Primeiro, vamos notificar pessoalmente aquela pessoa que precisa, né, tomar ciência da situação irregular dela? Vamos. Então, vamos lá. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual constem expressamente as irregularidades verificadas. Então, o sujeito precisa saber em qual irregularidade ele está incorrendo, tá? E prazo para regularização não inferior a 60 dias, tá? A questão mencionou, não superior a 60 dias. Não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado, esse prazo pode ser prorrogado ainda, por igual período, né, mais 60 dias, tá? mais 60 dias, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. A notificação prevista no parágrafo primeiro não impede a livre circulação em território nacional, devendo, deportando, informar seu domicílio e suas atividades. Então, o sujeito foi notificado, né, pra se defender, pra regularizar, tá? Ele não foi notificado para deixar o país para ser deportado, ele foi notificado para regularizar a sua situação. Ele tem um prazo de até 60 dias pra fazer isso. Esse prazo que pode, inclusive, ser estendido por mais 60 dias, a depender do caso concreto, tá? Ele não precisa ser privado da sua liberdade, não, estamos diante aqui de um procedimento administrativo. Ele pode circular. Obviamente, ele precisa demonstrar o seu domicílio, precisa informar o seu domicílio e precisa informar também qual atividade está exercendo, né? Qual labor está praticando dentro do território nacional, ok? Vencido o prazo do parágrafo primeiro, sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Aí sim, inicia o processo de deportação, tá? A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Relações contratuais, por exemplo, de trabalho, né? Então, não significa que o sujeito será deportado e ele vai perder os seus direitos aqui, não. De forma alguma. Os direitos dele perduram, tá joia? Perduram. A saída voluntária da pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os sims. O prazo previsto lá no parágrafo primeiro poderá ser reduzido nos casos em que enquadre no inciso nono do artigo 45, aí eu vou deixar a leitura com vocês, tá? A gente tem situações aqui, inclusive, de redução daquele prazo de 60 dias. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e ampla defesa, é óbvio, né? Ah, professor, mas é processo administrativo. Mas quem disse que não existe contraditório e ampla defesa em processo administrativo? São regras constitucionais, tá? E também a garantia de recurso com efeito suspensivo, tá? O efeito é suspensivo, ou seja, enquanto não decidido o recurso, o sujeito fica no território, tá? O efeito do recurso é suspensivo. Então o sujeito fica dentro do território até que o recurso seja julgado, beleza? Depois de julgar o recurso e se for indeferido, ok, a deportação será realizada. A Defensoria Pública da União, olha lá, isso tá lá na questão, essa parte tá certa também, deverá ser notificada preferencialmente por meio eletrônico para prestação de assistência ao deportando, então a Defensoria Pública da União tem o dever de prestar assistência em todos os procedimentos administrativos de deportação, todos, tá? E a ausência de manifestação da Defensoria Pública da União desde que prévia e devidamente notificada não impedirá a efetivação da medida de deportação. Então, pessoal, a Defensoria Pública tem que ser notificada. Se ela for notificada, ela decide se existe necessidade de defesa ou não para o deportando. Se ela entender que não, não tem problema, a deportação pode ser feita, mas o importante é que ela foi notificada em momento anterior, beleza? Vamos a mais uma questão. Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado tentando pescar em local interditado, tentando pescar em local interditado por órgão federal. O pescador argumentou que apesar da tentativa, não obteve êxito na pesca. Nessa situação, mesmo sem sucesso pretendido, o pescador responderá por crime previsto na lei que tipifica os crimes ambientais. Alternativa correta, pessoal, e a lei é a lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Vamos lá? Artigo 34, pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. E a questão falou para nós aqui, que a pesca estava interditada. tá, pessoal? Estamos falando em pescar, tá? Não estamos falando em colher peixes. Pescar não significa necessariamente colher peixes. Jogar uma vara, jogar um anzol, jogar uma tarrafa ou qualquer outro instrumento de pesca, você já incorre em ato de pescaria, tá? Isso de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência. Detenção de um ano a três anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Incorre na mesma pena quem? Quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes tomadas com inferiores aos permitidos, antes da gente passar para o artigo 36, viu, pessoal? Aproveitar a revisão, né? Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Todas essas figuras são equiparadas à pesca, tá? Agora, artigo 36 que é importante aqui para a nossa questão. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca, olha lá, todo ato tendente, todo ato tendente, pessoal, a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Então, pessoal, pescar é todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar e etc. Então, o sujeito está lá pescando, ele está efetivamente pescando, mas não conseguiu nada, não pegou nada, não significa que ele tentou pescar, ele pescou, ele só não conseguiu o quê? Pegar nada. Ele pescou, mas não pegou, tá? Então, eu não quero que você confunda, a conduta se consumou, ah, mas ele não pegou nada, mas a conduta se consumou, porque pescaria é todo ato tendente, é todo ato tendente, independentemente de você conseguir pegar ou não, ok? Então, por isso, alternativa, ela está o quê? Corretíssima, tá? Ele vai responder pelos crimes previstos aqui na lei, tá? em particular o artigo 34 e parágrafos. Pessoal, é isso, nossa primeira aula de revisão, vamos fazer uma segunda aula com algumas questões também de provas, questões da CESP, na época CESP ainda, 2013, 2014, vamos resolver essas questões e na última aula ainda vamos ter uma revisão geral sobre alguns temas que são bastante passíveis de serem cobrados na sua prova, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a segunda parte da nossa aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.